Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é minha vida E nunca me cansarei Eu posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Eu já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No seu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É pura É pura Escudo Para o que nele crê Não há ferrolhos Nem portas Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para o que nele crê Dat Locad Resultat Aument 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 Em